A Sara sorri muito e tem sido criticada nas redes sociais por publicar fotografias a sorrir ao lado da sua família. O que é que a Sara tem a dizer ao público, porque este caso é muito mediático, o que é que a Sara gostava de dizer ao público e aos nossos espectadores? Eu gostava de dizer que às vezes nós parecemos felizes e tentar seguir em frente e pensar que a outra pessoa que nos está a ver e que não queriam ver chorar, sorrir para ela sempre. E vivo no meu mundo, como eu digo, no meu mundo encantado. Que é, eu, ela não está, mas vive em mim. E eu sorrio porque eu sei que a minha irmã não queria me ver triste. A minha irmã, ela sempre que me ia chorar, ela vinha sempre agarrar-se a mim. E eu sei que quando eu choro, ela agarra-se a mim. Eu sei. Sara, vocês eram muito unidas. São iguais. Muito, muito, muito. É uma dor muito grande, ninguém imagina a dor enorme que eu sinto. Eu não sei explicar. É uma dor muito, muito, muito. Ninguém imagina a dor que eu sinto. É uma dor muito grande, ninguém imagina a 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 dor muito grande